Já estamos de volta, tô nessa aqui né gente, nessa aqui então, já estamos de volta no programa, já na sua reta final, mas ó, a gente vai falar aqui de um assunto que a mulherada vai ficar, eu acho né, ela que vai dizer. Tô aqui com a minha nutri linda, Fernandinha Gonçalves, obrigada mais uma vez. Oi Nina, eu que agradeço. É sempre bom porque a gente bota uma pulguinha atrás da orelha do pessoal de casa né, tem que botar. Sempre, sempre. E tem muito conceito errado que as pessoas insistem em falar, mas que eu adoro quebrar esses mitinhos né. Olha gente, hoje o assunto são os mitos do emagrecimento né, quanta coisa a gente ouve e a gente lê também né, porque agora revista de dieta, revista falando do assunto e todos os tipos de revista né, que a gente nem pode assim levar muito a sério. Blogueiros também né, hoje todo mundo entende muito de emagrecimento e a verdade é que ninguém consegue chegar no padrão que quer. Virou todo mundo nutricionista agora né. Virou todo mundo. Virou todo mundo nutricionista, todo mundo entende de tudo. E aí hoje o Fernanda vai começar a falar então um pouquinho sobre esses mitos do emagrecimento aqui, por qual caminho que a gente vai tomar então. Bom, é, primeiro eu acho que existe, vamos botar o slide que eu, que eu tenho como botar? É, o segundo slide tem, eu dividi em cinco tópicos né. O primeiro é, para emagrecer basta cortar caloria. Todo mundo acha que contar caloria é tudo que basta né, para o emagrecimento saudável. E entrando um pouco mais nesse assunto, a gente consegue conversar que não basta, se a gente pensar em caloria vazia né, a gente está pensando até em refrigerante zero né. É. Então realmente ali a caloria não existe e de que adianta a gente ficar se entupindo de produtos artificiais, que a indústria vende como se não tivesse nada de caloria e realmente de caloria esse produto não tem, mas do que adianta se o nosso corpo entende só nutrientes né. Então, eu acho que a gente, pode voltar. Eu acho que dar caloria vazia né, você entupia um paciente de adoçantes e produtos que não tenham nutrientes, só sejam bombas de gelatina diet, refrigerante zero, isso não emagrece. Muito pelo contrário, a pessoa pode até emagrecer um pouco, mas ela entra num efeito chamado platô, que é o efeito onde a pessoa trava e ela chega no consultório para mim falando, Fernanda, eu não sei porque que eu não emagreço, porque eu só uso adoçante, eu só consumo zero e eu não consigo, eu estou travada, eu não como quase nada. Ou seja, aquela pessoa que entra no supermercado e vai olhando as prateleiras assim, tudo que é zero, ela acha que está fazendo um bom negócio, bota no carrinho e vai consumir, e na verdade não vai funcionar porque ela quer. Não entende, o corpo é como eu disse, ele entende nutriente. Se você começa a dar zero né, zero calorias, enfim, esses alimentos eles são pobres em nutrientes. Então, nas reações bioquímicas, tanto para emagrecer, quanto para sintetizar a massa muscular, a gente, vão faltar nutrientes e o teu corpo trava. Esse é o efeito platô. A pessoa simplesmente trava e por mais que você não coma, né, você não vai perder peso. E aí pode até acarretar em algum tipo de doença, um mal aí maior, né? Com certeza, você submete o seu corpo a qualquer doença, dá falta de uma anemia, dá falta de nutriente, né? E aí a gente tem uma série de patologias envolvendo isso. Vamos colocar lá o slide para ver o segundo, já vai passar para o segundo? Isso. Estou acima do meu peso porque não estou malhando. Já existem estudos que mostram que o excesso do peso, ele é 70% relacionado à dieta e 30% atividade física. Isso não quer, eu não quero desmerecer o papel da atividade física, de maneira alguma. Até porque a saúde cardiovascular, a saúde do coração, ela exige, né, uma atividade física constante. A gente precisa se mexer, mas não adianta só treinar, entendeu? Que eu vejo muito paciente também chegando. Ah, mas eu não sei porque eu não emagreço, porque eu estou treinando. Aí culpa sempre o metabolismo, né? Porque meu metabolismo eu acho que não está funcionando. Eu falo, calma, não é isso. 70% da tua perda de peso é alimentação e 30% atividade física. É lógico que se a gente quer um resultado legal, 100% são fundamentais. Mas se 70% é alimentação, não adianta você, né, malhar e comer o mundo depois, né? Tem gente que vai para a academia às 6h30 da manhã, sai de lá faltando assim 20 para as 9, porque tem que trabalhar e vai tomar banho e corre para o trabalho. Ou seja, malhou aí 2 horas, 2 horas e pouquinho, todos os dias e acha que tem que emagrecer, mas continua comendo um monte de coisa que não é para comer, na verdade. Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter atividade física, sim. Eu não estou desvalorizando. Tem que ter. A pessoa precisa se mexer. Até porque com o passar da idade a gente tende a perder massa muscular e a nossa população ela está tão sedentária que eu fico me preocupando com a qualidade dos idosos que a gente vai ter no futuro. Sim. Porque realmente a pirâmide ela está envelhecendo, nós estamos chegando a uma idade que a gente não chegava antigamente, mas com que qualidade, né? Porque as pessoas não fazem atividade de força, as pessoas nem fazem nenhuma atividade cardiorrespiratória. Isso é super perigoso. Mas para a perda de peso, a alimentação ela tem um impacto maior. Maior, né? Maior. Então, de repente, vale a pena você não se matar tanto na academia, vai umas duas vezes por semana, mas faz uma alimentação regradinha ali de acordo com o que você está precisando, né? Isso. Vale mais a pena. Isso é fundamental, com certeza. Vamos ver o outro ali, qual é? É o terceiro, não é isso? Isso. Esse aí eu acho que é um tema um pouquinho mais complicado, que aí eu tenho que explicar o que é o índice glicêmico do alimento, porque o índice glicêmico, o tópico é índice glicêmico é controle pré-diabético, porque as pessoas acham que analisar o carboidrato, né, de uma refeição, isso só quem faz é o diabético e as outras pessoas não precisam se importar com isso, muito pelo contrário. O que é o índice glicêmico? Todo alimento, ele tem um índice glicêmico, todo alimento que tenha carboidrato ou proteína, proteína pode influenciar bastante também no índice glicêmico. Então, não no índice glicêmico, no impacto insulinêmico, perdão. Índice glicêmico é só com carboidrato. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha um pão, qual o impacto, qual a velocidade que esse açúcar, né, que o carboidrato desse pão vai ser absorvido? Isso é o índice glicêmico. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma maçã aqui na minha mão e na outra mão eu tenho um brigadeiro. Quando eu comer o brigadeiro, esse açúcar, ele chega no intestino de uma forma tão rápida que ele vai como uma bomba de açúcar para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, ela é como se fosse um riozinho que vai levando os nutrientes para todas as células do corpo. Então, se chega como uma bomba de açúcar na corrente sanguínea, o nosso pâncreas tem que liberar uma quantidade muito grande de insulina para poder fazer com que esse açúcar entre na corrente sanguínea. Porque o açúcar só entra junto da insulina, dentro da célula. E aí, o que acontece? Quando eu dou o brigadeiro, esse açúcar vem com tanta força na corrente sanguínea que eu libero tanta insulina que eu gero um quadro de hipoglicemia. E aí, o que acontece? A pessoa fica com baixa de açúcar porque entra tudo na célula e ela tem vontade de doce. Tem fome por doce, exclusivo de doce. Entendeu? Então, por isso que às vezes a gente tem aquele paciente que fala Ah, parei de comer brigadeiro, não estou comendo mais brigadeiro e não estou sentindo mais tanta necessidade. Mas por quê? Justamente por conta disso, porque quanto mais se come, mais vontade por aquilo você tem. É um ciclo vicioso, na verdade. É um ciclo vicioso. E toda vez que a insulina é estimulada de forma abrupta, de uma forma tão intensa, o comando que ela faz no organismo é sintetizar a gordura. Por isso que eu falo, gente, tem diferença entre o arroz integral e o arroz branco. Porque com o integral, você está dando fibra. O integral é sim, mais calórico. Por isso que eu falo da questão da caloria. Esqueçam caloria. Deixa que o profissional se preocupe com isso. Faz a conta. Isso. Esqueçam caloria e se preocupem com a qualidade. A gente tem que esquecer um pouco a questão da quantidade, porque a gente tem que se sentir saciado. E pensar na qualidade do alimento. Então, no arroz integral, esse carboidrato, esse açúcar, ele vai sendo absorvido tão devagarinho, porque a fibra, ela envolve um pouco e vai fazendo com que essa absorção seja lenta. Então, a gente não gera pico de açúcar na corrente sanguínea, não estimula tanto a insulina e não acumula gordura. Entendeu? Ah, o pulo do gato aí, né? Por isso que a gente fala sempre de fibra. E aí, tem vários errinhos nessa questão do mito. Por exemplo, na questão do suco. Eu falo, gente, beber suco pode ser... As pessoas têm, ah, vou beber suco porque suco é saudável. Eu falo, peraí, depende. O suco pode ser um tiro no pé. Se for, por exemplo, um suco de laranja. Quando você pega uma laranja e espreme, a gente tira mais ou menos um dedinho de suco, né? Agora, para um copo de suco, a gente bota ali o quê? Umas 10, 8 laranjas? Ah, por aí. Umas 8, pelo menos 7. Vamos botar umas 7, se a laranja for grandinha, dá um copo. Umas 7 laranjas. E você chuparia em uma hora, assim, 7 laranjas? Não, de jeito nenhum. Pois é, e é muito mais interessante, até porque teria fibra, né? Quando a gente faz o suco, a gente ignora a fibra, a gente dá só o açúcar da fruta. E aí, isso estimula muito o açúcar na corrente sanguínea também. Olha, gente, então vale mais a pena você comer uma laranja porque você está com a fibra ali. Comer a laranja sem a casca, mas comer o bagaço também. Com certeza, o bagaço é riquíssimo. Do que é um suco, né? Exatamente, é esse ponto que eu quero chegar. É isso aí, ó. Vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial rapidinho. E a gente já está voltando, ainda falando sobre os mitos do emagrecimento. Não sai daí.